Se preciso for, farei como o Jacó Ficarei sozinho e lutarei com o anjo Cansei de ser assim, preciso ser mudador Lutarei até o fim pra ser transformador Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha identidade, muda quem eu sou Muda minha vida, muda o meu nome Chegou a minha vez de ser abençoador A tua presença é tudo pra mim Sem ela eu não sairei daqui Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha identidade, muda quem eu sou Muda minha vida, muda o meu nome Chegou a minha vez de ser abençoador Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha identidade, muda quem eu sou Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha vida, muda o meu nome Chegou a minha vez de ser abençoador Chegou a minha vez de ser abençoador Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha vida, muda o meu nome Muda minha vida, muda o meu nome